salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui de calfdute warzone 12.0 rapaziada entramo num quarteto aqui da rapaziada que eu achei que agora morou os cara aparentemente são gente boa vamos jogar com os moleque entendeu mano bora bora ver que vai virar aqui a partida já vou garantindo para vocês que eu sou noob vamos nessa né cara vamos né vamos embora morrer bora morrer eita nós tá maluco é tá maluco ai carly Tirando o Ítalo, matou um cara, sai do Squad, hein? É o que? Entendi, você tá falando que eu sou ruim? Não, tirando você, quem matar só um cara o jogo inteiro, sai do Squad. Ah, beleza, então, cara. Bora sentir confiança aí, vou matar sim. Tá o cara indo, viu? Lindo, alvo marcado. Se o cara perto de mim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Fogo liberado em todos os alvos. Eita, pra mim tá tudo bugado aí das casas, véi. Opa, que pariu aí. Colega de esquadrão entrando no Gulag. Vai conseguir ação de sobrevivir. Os caras já usando o Vant, eu acho que no Gulag não pega o Vant não, hein? Não pega não? Se cada um matasse o seu, igual você falou. Se o meu tio desapareceu lá na frente, eu matava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, caçador. Estou sentindo uma treta. Tem um que tá solto aqui, ó. Toma, o fundo. Tem um que tá sozinho aí, né? Tem um cara mirando em mim de sniper já, filha da puta. Colega de esquadrão liberado, tá remobilizando. Estou sentindo uma treta. Estou sentindo uma treta. Tá em cima? Não, tá bem. Eu tô assim. A todas as partidas que eu joguei até agora, eu não fiz 5 kills, véi. Que isso? Eu também nunca fiz 5 kills na minha vida. Tem muito cara ali dentro, atu. Meu Deus. Tem um inimigo aqui. Pô, deixa eu sozinho não, véi. Eu tenho medo. Dá um minuto, acabou minha bola. Mata os caras aí. Oi, tu, me dá uma arma, hein? Me dá uma arma, hein? Me dá uma. Cadê? Cadê o C? Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, toma isso aqui. Ai, calma aí. Como que dropa? Aí, toma. Tem que botar uma chave do Iza aqui. Fui, tá foda. Tá foda aí, tu. Vai, tchau. Tem dois times lá. Me deram a teco-teco. Foi eu, foi desculpa. Eu nunca ganhei o time. Eu vou na pistola mesmo. Nossa, vai se fazer da minha arma. Devolve aqui então. Ai. Ai. Meu Deus do céu. Cuidado, não. Vai lá, cuidado, cuidado. Vai na frente, título. Vai na frente. Você morreu, tio. Eu não tô gravando o pixel já, Duke. Mandando distração. Tá falando com o seu cobaia? Cuidado do explosivo. Não, é cobaia o nome. O nome é isca. Tá sem shield, heal aí. Boa. Matou? Não. É, eu tô vendo. Show dois. E o finalizador. Alvo eliminado. Eu matei, que tava nas suas costas o cara. Minhas. Tá indo pra você, Edu. Tá indo pra você, Edu. Tá indo pra aqui, ó. Aqui nessa entrada. Acabei de matar um cara aí. Vários fortes confirmados. Os locais vão... Aqui desse lado aqui. Não, não, mano. Tá aí, ó. Na frente aí. Eles tão correndo mesmo? Tá aqui, tá aqui. Sem movimentação. Me ajuda aqui, mano. Caraca, mano. Tá jogando de quê? De volante, caralho? Vai, caralho. Vai, caralho. Puta que pariu. Tá dando... Tá dando uns lag, ô. Eita, tô mente, cê da onde? Jogou ataque aqui. Ixi, Maria. Tô mente, cê da onde? Tô meio a bala, mano. Flag, lute pra ter uma chance de remobilização. Atrás de você. Eu tô ligado, eu tô sem bala. Vou botar aqui. Vou botar de bala. Vou botar de bala. Vou botar de bala aqui. Vou botar de bala aqui. Nossa, eu me sinto um merda. Peraí, peraí, peraí. Tá em cima de mim aqui. Soldados, eu perigo uma vida por outra vida. Mavem os seus adversários, que eu levo vocês de volta. Para de matar. Sai em cima de mim. Tá trocando com o squad, ele. Ninguém volta? Bora. Ela tem arma ainda? Não, peguei aqui. Bora tripar, então. Nem tem. Boa. Não tá se vendo aí, Arthur? Cara, eu peguei o segundo andar, tá? Peguei o elevador. Tô segundo andar. Tô teto, cadê? Tô teto. Tô teto. Meu Deus, o elevador não abre, Arthur. Meu Deus, desce o elevador, Arthur. Passa o elevador. Ai, ai, tomei. Ai, caralho. Sobe pro terra, porra. E eu, esses caras tão palhaços que deixei eu nem vir primeiro aqui. Não tem nenhuma loja aqui em cima, Arthur. Ant inimigo no ar. Ixi. Ih, fodeu. Agora, agora, agora já era, hein. No meio da rua aqui, ali no meio da rua ali. Tem close, Arthur? Tem close? Dá um perto de mim. Tudo ali, olha ali. Tem dois caras ali, eu vi. Ai, corre. Ele tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ele me assustou, hein. Olha o cara que é saindo aqui. Ele é bem embaixo de mim aqui, o cara. Que merda, hein. Tem um aí em cima. Tô indo, matando o inimigo. Tá marcado aí, ó. Indo pra lá. Só pra gente aí, Johnny. Aqui, ó. Atalha esse bagulho aí, na sua frente. Temos uma distração aqui. E você ganha ele pra você matar. Não morreu, mano. Só capa pulando, o cara não morre. Eu acho que foi roubado isso aí, hein. Foi roubado. Só capa o pacete, a dele para, mano. Pegou, Leto? Peguei. Pegou. Pra ele também, deu uma travada, mano. Na hora que tava tirando em mim, eu tiro nele. Vai dar minha mochila lá, eu acho que tem dinheiro. Pô, é onde? Eu acho que não tem dinheiro não, que eu acabei de... Tinha mais três caras embaixo aí, Arthur, de você, viu? Uh-huh. Uh-huh. Opa, opa, opa. Nossa, mas o filho da puta tá me tirando? Caiu aí, na laje, Arthur. Cara, o seu loot lá. Tá tirando de lá da montanha. Tô com o que fazer, que é ficar atirando da montanha. Ô, maluqueiro da puta. Tinha nada aí, né? Novas ondas seguras localizadas. Tem dinheiro aqui. O cara embaixo aqui, viu, Arthur? Acho que... Esse cara aqui também nas costas. Uh-huh. O cara tá aí, Arthur. 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 Ah, não dá de ver, cara. Não tem nome em cima. Subiu pelo murinho aqui, Arthur? Subiu, né? É. Bora roxar nele. Meu Deus. Meu Deus, olha esse lag, mano. O jogo tá na versão beta ainda. Muito lag, mano. O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Dá de ser salvar alguém, eu acho. Quero bala aqui. Tá caído, Arthur. Tá caído, viu? Bora pegar a missão ali. Vamos. Onde é que tem loja aqui perto? Deixa eu verificar. Tem um contrato aqui. Casa a caminho. Tem um aqui fora também, ó. E... Meu Deus, que lag, mano. O bagulho tá foda, parça. Porra! Vai e assegure o equipamento. Olha isso! Bora, 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 bora. Tô juriado, ó. Que lag do caralho. Que doideira. Pô, meu sonho é ganhar uma partida, véi. Desde quando ele conheceu nós, ele nunca ganhou. Eu só fiquei em terceiro, mas eu também fiquei camperando. Aí quem passava, montava pelas costas. É guerra, é isso. Tá certo? Aí eu fiquei em terceiro aí. Fazer o quê? Alguém sobreviver com um pod, né? Ó, tem dois lugares. Tem um lugar aqui. E tem um lugar aqui. Vai ser nojenta, já. Eu gostei de comprar os dois lá, né? Vou terminar aqui. Tá quatrocentos metros ou cento e oitenta metros? Cento e oitenta metros. Ó, o... Eita, cada um foi no lader. Uhum. Eu vou comprar você rapidinho aqui. E o outro truto, na verdade, comprei ele também. Tá, dá. Tô com oito cá. Esse é o bicho mesmo, hein, doido. Que fala. Restauro cofre. E o... Falou. E aí, Duque, vamos jogar? Agora, nego. Valeu. E desprovido de arma, em sequência, desprovido de arma de novo. Eu vou usar as três vezes que você morreu. Claro. As três vezes que eu morreu, não tinha arma, cara. Falta, falta. Falta, falta. Agora eu tenho uma arma. Aqui, ó. Tô vendo o inimigo. Agora eu mato pelo menos o inimigo. O que é o santo? Flacão do explosivo. Tô vendo o inimigo. Pô, véi, cê daí, cê daí, cê daí. Cê é doido? Cê quer falecer? Você assegurou todos os conteúdos. Quase, cê falece. Eu achei que era inimigo. Tem dois caras aqui comigo, tá? Vamos lá ajudar ele. Vamos lá ajudar o Arthur. Arthur é o de azul. Não, a loja não é a doido? Verde. Isso. Tô de sniper só. Eu acho que eles já passaram a loja, tá? Tá aqui na minha frente. Já passaram a loja. Já passaram a loja. Já passaram a loja. Vem não, vem não. Vai tomar, vai tomar. Ai, costinha, costinha. O mordeiro tá a caminho. Agora nem sei de onde que eu tomei tiro. Não tem de bala, mano. Aí! Tem médio calibre aqui. Ninguém tá vendo os caras aí, mano? Eu tava só de sniper, velho. Eu sou do tiro. Eu aberto na direita, não tem do que. Sem shield, tá sem shield. De lá da loja. Ai. Você tomou na direita, você tomou na direita. Da minhas costas, da minhas costas. Meio bisqued. Em cima aí, ó. Em cima aí, ó. Tá aí, ó. Merda. No pé do inimigo. No pé do inimigo. Caixa de armamento chegando. No pé do inimigo. No pé do inimigo. O maluco vem matando com três balas, velho. Eu tô falando pra você que o jogo tá dando handicap. O que é handicap? Tá subindo pra ca... As milas... As balas tá subindo tudo pra cabeça. E eu, hein? Proca, proca. Ah, se aproximando. As dos outros, as nossas não. As dos outros, as nossas não. Se dividir, fique em alerta. Eu, eu só que eles correram. Eu descarreguei palanco desse maluco aí. Você é louco? Eu tava só de sniper, velho. Eu não entendo nem como. Uma hora desce, não sobe pra cabeça. É melhor ir pra zona segura. É só dos outros, as nossas não acontece. Tô no chale, Duque. A gente tem dinheiro. Os caras tá aqui, os caras tá aqui. Eu tô ouvindo, sei lá, amigo. Você é o cara aí? Tô dando uma olhada por cima aqui. Não vi nada. Eita porra, eita porra, Duque. Eita porra, Duque. Pode morrer, Duque. Tomou o ruxadão? Não, o ataque era um. Tá lá. Boa. Boa, boa. Eu morri aqui mais uma vez. Nunca pego um aleatório bom. Já era pro colega de esquadrão. Não voltará mais. Abante inimigo ativo. Ele tá lá. Ah, mano, ataca ele. Ataca de caminho aí. Lá, pulou lá. Indo pra lá. Ele comprou, ele comprou. Água encharcou o seu cérebro. Ah, dá pra me comprar já. Ele comprou o game, ele comprou o game. Tô levando tiro. Tô sem bala. Puta que pariu. Tocou a cabeça aí. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. O amigo dele tá lá. Tem gente aí na loja, tem gente aí na loja. Eu não comprei, não matou. Rapaz, ele comprou o game. Comprou, comprou. Lindo pra lá. Comprei, vante, comprei. Queria comprar minha arma, como que eu faço? Não, agora não dá, tem que juntar dinheiro. 5 mil pra comprar arma. Ó, tem um coletão aqui, eu tô. Gente, eu consegui morrer duas vezes em uma partida só. Tá louco? Oi. Tudo certo, já? Caralho, moleque. Oi, seu rato. Oi, Johnny. Oi. Marcando alto, reanimação. Vou botar caixa de bala aqui. O cara pegou o trem, tá ligado? Oi. Ali onde tá marcado, tem bastante cara. Cadê o que tá marcado ali? Nossa, as caixas já estão no... Tem tiro aqui na frente, onde você marcou bem, Morton? Com aquelas balas que a gente configura, não tem como pegar elas. O gás se aproxima, zona segura realogada. Oi. É, mano. Oi. Você quer ir direita aqui, vá onde eu tô pontou ou vou quer ir lá pra onde eu tô falou? Tô. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, pegue o seu cheque aqui, ó. Tá carinhando, eu tô atrapalhando minha jogadina. Tô com dois vant, mano. Dá um, dá um. Vanta ele aí, volta ele aí. Compara aqui na frente. Compara aqui na frente. Compara aqui na frente. Compara aqui na frente. Vamos lá, moleque. Eu vou pegar os dois ali do fundo, ali, mano. Nem moral. Vou com o Cinex. Só vou dar uma. Eu vou. Ataque aéreo aliado chegando. Tô junto com o Duque aqui, ó. Ele não pode ficar sozinho, não. Não, ele morre. Eu bem, eu bem. Um tá, Duque? Marquei. Marquei o derrubado, então. Aí tá por fora. Tad self. Não, eu tô meio do outro. Foi muito rápido, mano. Marizou muito. Que arma que era essa? Ah, não, Duque, mano. Eu tô falando que tá puxando a headcamp, mano. Você é louco? Pode. Tá muito rápido, mano. Eu tava de três shield, mano. O bagulho deu a headcamp, mano. E ele nem tacar uma boa. Ele tá com aquela... Que você pega no chão, Só que ele montou o loadout da arma, mano. Tinha esquerda, Duque. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um ator aqui. Ante inimigo na área. Esse mano aí mesmo, O Atuque, que te matou. Contato inimigo. Tá de pistola e tiro, Duque. Ah, não, velho. Tô tomando tiro de outro lugar. Calma aí. Ataque aéreo aliado. Tá na laje. Tava na laje, Duque. Mano. A vitória depende de você. Caralho. Minha missão. O maluco deu o capa no Arthur, Não foi, Duque? Tem dois caras ali juntos. Gast chegando. Nova zona sejam localizadas. Atenção, o Gast tá se mesclando. Ué, eu tô morrendo, Mas não morri. Você tem selfie? Você tem selfie. Como que usa? É FI. Que merda, hein? Que merda. Puta que pariu. Tá explicado que você nunca ganhou. Eu não sabia não, cara. Não foi minha conta. Ele sabe jogar, Jogar não, Tu diria. Merda. Eu achei que se eu apertasse, Eu não desistia. Tava escrito isso? Eu nem li, cara. Porra, parece meu pai, caralho. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, Então, rapaziada, Esse vídeo aqui foi uma doideira, Cara, Prepara aí os próximos vídeos Pra ver o que vai virar, hein, rapaziada. Prepara aí, mano. Prepara aí. Tchau, 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 tchau.